55 anos depois de escapar de Alcatraz, este homem enviou uma carta ao FBI. Do inimigo público número 1, John Dillinger, a fuga mais descarada que Alcatraz já viu. Aqui são algumas fugas ultrajantes da prisão, mas você tem que ficar conosco para descobrir por que 55 anos depois de escapar de Alcatraz, este homem enviou uma carta ao FBI. 10. John Dillinger Na década de 1930, o renomado gangster John Dillinger ganhou fama depois de cometer uma série de assaltos a bancos de alto perfil. Mas ele fez questão de nunca ficar na prisão. Em 1933, os associados de Dillinger o tiraram da prisão se passando por policiais e atirando no xerife de plantão. Depois de ser preso novamente em 1934, sob a acusação de assassinato e roubo, ele foi encarcerado na prisão do condado de Crown Point, em Indiana, mas novamente conseguiu escapar. Desta vez foi dramático, onde ele conseguiu enganar os guardas da prisão com uma arma de brinquedo. Depois de roubar um carro da prisão, ele fugiu da área, mas o FBI logo alcançou alguns meses depois. Dillinger foi baleado tentando escapar da prisão novamente. 9. Prisioneira foge das algemas Confira a Houdini feminina que realmente conseguiu escapar de suas algemas. Mas Amber tinha ideias diferentes. Em vez disso, ela conseguiu se livrar das algemas e em 60 segundos, um feito que teria deixado Houdini orgulhoso. A mulher de Waukesha então fugiu e caminhou até o posto de gasolina, onde se encontrou com o motorista de caminhão. Os dois voltaram para o hotel, mas os policiais já tinham ouvido falar dela e aprenderam novamente sobre novas acusações de aliciamento indecente e fuga da prisão. A polícia alegou que colocou as algemas com muita força e ainda não sabe como ela fez isso. 8. El Chapo El Chapo, ou Joaquim Guzman Loera, o temido traficante de drogas mexicano, era o chefe do temido cartel de Sinaloa que tinha uma tendência para escapar. El Chapo conseguiu escapar de duas prisões de segurança máxima no México. El Chapo foi condenado a 20 anos de prisão, mas ainda dirigia seu cartel da prisão, distribuindo esmolas extravagantes aos funcionários. Em 2001, ele escapou após ser carregado em um carrinho de lavanderia, mas em 2014 foi pego novamente e enviado para a prisão mais segura do México, Altiplano. À altura do desafio, El Chapo escapou do Altiplano em julho de 2015, depois de escorregar por um buraco no chuveiro de sua cela e fugir por um túnel criado por seus colegas, equipado com iluminação e ventilação. Mas, novamente, ele foi pego mais tarde em 2016. Após seu julgamento em 2019, ele foi condenado à prisão perpétua e está cumprindo pena na prisão ADX Florence, a prisão mais segura dos Estados Unidos. 7. Pegue-me, se puder A fuga de Frank a Bagnelli foi tão sensacional que até teve um filme de Hollywood sobre ele, estrelado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Frank era um vigarista conhecido por ludibriar e enganar as pessoas. Embora ele tenha conseguido escapar de um jato britânico pela primeira vez ao ser deportado para os Estados Unidos, foi a sua segunda fuga em 1971 que ganhou as manchetes. O Marshall dos Estados Unidos se esqueceu de trazer os papéis de compromisso de detenção de Frank com ele quando ele deu entrada na prisão. Frank, aproveitando, conseguiu convencer seus guardas de que era um inspetor disfarçado, se passando por prisioneiro para investigar violações de direitos humanos na prisão. Ele até conseguiu um cartão de visita falso do FBI que o identificava como oficial. Os guardas deram a ele um tratamento especial na esperança de um relatório favorável de Frank, que acabou saindo da prisão sob o nariz dos guardas que pensaram que tudo estava indo bem. Frank permaneceu livre por dois meses até ser pego, mas então a história foi divulgada e Frank se tornou uma celebridade instantânea. 6. O deslizador de janela Em 2013, o prisioneiro Derek Estelle conseguiu fugir da prisão do condado de Garland e adivinhe quem planejou tudo? A mãe dele. Derek Estelle ligou para o controle deslizante da janela e fingiu estar em uma ligação em uma sala do centro de detenção, mas na verdade estava esperando para escapar. Enquanto um amigo distraiu os policiais, Derek de repente pulou de um balcão aberto. Ele então correu para o estacionamento onde sua namorada Tamara Apshol o esperava em um carro de fuga. Derek foi detido por 26 acusações diferentes, incluindo roubo agravado, roubo, furto, invasão de domicílio e fuga. Mas mesmo que ele tenha escapado, a lei garantiu que alguém pagasse e mamãe Estelle foi presa e condenada a um ano de prisão por ajudar na fuga de um criminoso. Derek e sua namorada foram capturados um mês depois. Enquanto Tamara Apshol foi condenada a três anos de prisão, Derek Estelle recebeu mais 40 anos, mesmo depois de ser declarado culpado da fuga da prisão em 2019. 5. Memória incrível Você precisa parabenizar esses três prisioneiros que fizeram a chave da porta de sua cela apenas olhando o original e memorizando. Em 1995, Keith Rose, Andrew Roger e Matthew Willems foram encarcerados na prisão de Parkhurst, no Reino Unido. Os três homens se encontraram na serralharia e traçaram um plano engenhoso para fazer uma chave. Afinal, eles tinham todas as ferramentas à disposição. Eles memorizaram o contorno das chaves da prisão e até conseguiram duplicar a chave da porta dos fundos do ginásio. Eles também fizeram uma escada e uma arma de madeira que sentiram que seriam necessárias para ajudar na fuga. Eles conseguiram escapar, mas sua liberdade durou pouco. Todos os três foram capturados cinco dias depois. Ainda assim, é impressionante, né? 4. O Houdini coreano Conheça o Houdini coreano, Choi Gapbok. Choi foi preso por roubo e enviado para a custódia da polícia, mas depois de cinco dias parecia que ele não gostava da sua prisão e decidiu fugir. O coreano que sabia yoga, contorceu o corpo e se espremeu nas frestas das grades usadas para servir a comida. O incrível é que ele levou apenas 35 segundos para escapar de um espaço de 44 centímetros de largura. Os guardas estavam dormindo na hora, o que facilitou para ele escapar deles. 3. Fuga da prisão ao vivo Acredite ou não, mas isso é loucura. Três prisioneiros na cadeia de Orange County, na Califórnia, registraram sua fuga com o celular contrabandeado. Eles até fizeram um vídeo descrevendo como o fizeram. Adam Naveri, Beck Duong e Jonathan Tew gravaram o vídeo que mostra o interior da prisão com vários prisioneiros em seus blocos e celas. A câmera segurada por Naveri fez uma panorâmica para os outros dois que sorriram para a câmera. Em seguida, mostrou Naveri levantando o beliche encerrado para revelar uma ventilação atrás de uma tela de metal. O trio então desapareceu no respirador com Naveri olhando para trás e dando uma curtida para a câmera. Foi Naveri quem gravou um segundo vídeo descrevendo o ato. Beck Duong estava com muito medo de ficar solto e se entregou. Naveri e Tew foram capturados algumas semanas depois. Talvez um pouco arrogante, não acha? 2. Michel Vaujour Em 1986, Michel Vaujour, condenado e preso por roubo, elaborou um plano fantástico com sua esposa para escapar da prisão. Enquanto sua esposa Nadine aprendia a pilotar um helicóptero, Michel pintava nectarinas para aparecerem granadas. Usando-as, ele enganou os guardas e forçou seu caminho para o telhado onde Nadine chegou com o helicóptero para buscá-lo. O casal pousou em um campo de futebol e fugiu. Foi a quarta fuga. Infelizmente para eles, em 1987, Vaujour foi detido por policiais enquanto tentava novamente roubar um banco no leste de Paris. Nadine foi preso alguns dias antes do roubo em um esconderijo no sudoeste da França. Vaujour tentou escapar dessa captura, mas foi ferido no tiroteio e entrou em coma. Ele se recuperou após o que cumpriu 27 anos na prisão. 1. Fuga de Alcatraz Você está vendo uma foto de John Anglin, um homem que junto com seus três irmãos escapou de Alcatraz, uma das prisões de segurança máxima do mundo. Mas após vários anos, ele escreveu uma carta para a polícia. Em 1962, Frank Morris e os irmãos Clarence e John Anglin conseguiram escapar de Alcatraz depois de semanas cavando em sua cela nos dutos de ventilação, deixando manequins em suas camas. Quando chegaram à beira da ilha, usaram um poço improvisado para chegar ao continente e nunca mais se ouviu falar deles. Muitos presumiram que haviam se afogado e foram dados como mortos. Mas em 2018, após 55 anos, uma carta foi tornada pública alegando ser de John Anglin, que escreveu para a polícia de São Francisco em 2013. Ele afirmava que todos os três viveram até a velhice, mas que Clarence Anglin e Morris morreram em 2008 e 2005, respectivamente. O escritor, presumivelmente John, disse que tinha 83 anos e sofria de câncer. Ele viveu em Seattle a maior parte da sua vida e agora estava disposto a fazer um acordo com as autoridades, dizendo que se eles prometessem não mantê-lo na prisão por mais de um ano, ele se entregaria com prazer. Uma investigação para comparar a caligrafia da carta com a dos prisioneiros através dos registros da prisão foi inconclusiva. O que você acha? Aquele era mesmo John Anglin? Conte-nos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal.